É isso mesmo, não somos um time de futsal não, somos a família Rio Preto Futsal. Desenvolvemos a nossa missão na cidade de São José do Rio Preto, com várias crianças e adolescentes entre 3 e 19 anos. Em 7 diferentes centros de treinamento, com uma metodologia voltada não só para o aprendizado do futsal, mas também para proporcionar todos os estímulos necessários para o desenvolvimento cognitivo, físico, social e pessoal dos nossos alunos. Trabalhamos com a máxima capacidade de desenvolver nossos atletas através de desafios constantes, situações adversas, entre outras situações que na maioria das vezes se resultam em conquistas, em glórias, em orgulho de ser Rio Preto Futsal. E falando em orgulho de ser Rio Preto Futsal, chegamos ao final de mais uma temporada em nossas vidas, o ano de 2017. Um ano especial, não é mesmo? Principalmente para o nosso craque aqui. Nosso garoto veste a camisa do Rio Preto Futsal e ao vestir o manto de nossa equipe, está em sintonia com todas as outras crianças, com todos os nossos professores, com todo o carinho depositado aqui. Afinal, é assim que se constrói uma grande história. E a partir de agora, iremos assistir os melhores momentos de um de nossos atletas. O nome da fera é... Gabriel! O nome da fera é o Rio Preto Futsal e ao vestir o Rio Preto Futsal e ao vestir o Rio Preto Futsal. O nome da fera é o Rio Preto Futsal. O nome da fera é o Rio Preto Futsal e ao vestir o Rio Preto Futsal e ao vestir o Rio Preto Futsal. O nome da fera é o Rio Preto Futsal e ao vestir o Rio Preto Futsal. O nome da fera é o Rio Preto Futsal e ao vestir o Rio Preto Futsal. O nome da fera é o Rio Preto Futsal e ao vestir o Rio Preto Futsal e ao vestir o Rio Preto Futsal. O nome da fera é o Rio Preto Futsal e ao vestir o Rio Preto Futsal. O nome da fera é o Rio Preto Futsal e ao vestir o Rio Preto Futsal. O nome da fera é o Rio Preto Futsal e ao vestir o Rio Preto Futsal. O nome da fera é o Rio Preto Futsal e ao vestir o Rio Preto Futsal. O nome da fera é o Rio Preto Futsal e ao vestir o Rio Preto Futsal. O nome da fera é o Rio Preto Futsal e ao vestir o Rio Preto Futsal. O nome da fera é o Rio Preto Futsal e ao vestir o Rio Preto Futsal. Gabriel, filho, continue com essa força de vontade, jogue com todo o seu coração, sua vontade, tudo o que você for fazer. Mamãe te ama e sabe que eu quero sempre o seu melhor. Parabéns por ser esse atleta maravilhoso, essa criança fantástica e muito obrigado por acreditar no nosso Rio Preto Futsal. Valeu! E eu tenho orgulho de você ser Rio Preto Futsal. E aí 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 E aí